Olá, olha eu aqui novamente com mais um vídeo da série Mayara Vale Responde, no vídeo de hoje respondendo a dúvida da Sônia. E a Sônia me pergunta o seguinte, Mayara, quais são as funções do responsável técnico no serviço de alimentação? Você também tem essa dúvida? Então calma aí, se inscreve no canal e vem comigo que eu vou responder essa dúvida pra você. Olá, Sônia! Depende, depende do tipo de estabelecimento que você está assumindo a responsabilidade técnica. Por isso que sempre que você assumir a responsabilidade técnica de um serviço de alimentação, entre em contato com o seu conselho. Informe o conselho que você está assumindo essa função, ele vai te dar os direcionamentos, até mesmo de carga horária, as suas funções. E também até em relação à sua remuneração. Você tem que até ter um documento que você vai apresentar pro seu conselho, é interessante você entrar em contato com eles e informar essa sua atuação. Mas, basicamente, o RIT é responsável pela segurança dos alimentos e o controle de qualidade que esse estabelecimento tem pra garantir, então, essa segurança. Então, o responsável técnico, ele vai cuidar todos os processos de manipulação, as capacitações dos colaboradores, a parte de documentação, pra que esse estabelecimento realmente atenda a fiscalização sanitária e minimize risco de contaminação dos alimentos, protegendo também, assim, o consumidor, tá? Lembrando que, como é RIT, você responde pelo estabelecimento perante o dono, perante os colaboradores, perante a fiscalização sanitária, perante a polícia, perante fornecedores, você responde judicialmente também por esse estabelecimento. Então, é um papel muito importante, que requer muita responsabilidade e, claro, você assumindo, você tem que estar ciente que você é o responsável por todas as operações desse local. Certo? Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha, dá o seu joinha e deixa a sua dúvida aqui também. A gente se vê! Até o próximo vídeo!